oi pessoal do canal tudo bom eu já filmei aqui cinco motivos para vocês comprarem um volkswagen polo eu já fiz aqui um vídeo do pré compra do polo mas como nada é perfeito nessa vida hoje eu vou fazer um vídeo dando cinco motivos para vocês não comprarem um polo eu gosto muito do meu carro mas todo carro tem os seus defeitos e o polo não é diferente ainda mais por ser lá fora ele era um carro de acesso aqui já era um carro mais classe média na época que lançou mas ele tem os pontos negativos dele e hoje eu vou mostrar pra vocês pra começar os motivos 1 e 2 na minha opinião são aqui dentro do carro o motivo 1 é em relação aos bancos e é o espaço interno do carro aqui na frente o espaço interno é muito bom mas eu já vou falar da parte ruim e esses bancos porque os bancos quando eu sento eu sou um cara de estatura mediana eu tenho 176 então aqui ó esses bancos têm esse abaulado e ele fica eu tô até o fundo do até o final do assento sobra quatro dedos aqui no meu joelho para dirigir na cidade em si não é ruim vou mostrar aqui nesse outro banco que é melhor mas na estrada isso cansa que essa curva aqui acho que se prende a circulação da perna então depois de uma hora e pouco de estrada começa a doer e se vocês olharem também o polo gti dessa versão aqui que veio só 30 200 unidades para o brasil se vocês olharem o fox que usa a mesma plataforma do polo e se vocês olharem o polo highline que era vendido na europa todos eles têm um assento semelhante ao do fox que é essas abas aqui normal mas aqui não tem essa curva o assento ele vem mais para frente e ele faz uma curva só então ele abraça mais a perna e não fica segurando a circulação eu vou deixar a foto aqui para que vocês possam ver agora aqui atrás é a parte que eu acho apertado do carro para começar que eu acho esse banco aqui curto e muito inclinado esse encosto então é desconfortável o banco do carro tá regulado para mim eu já falei que eu tenho 176 sobra aqui alguns dedos tudo bem mas a perna ela vai praticamente aqui a 90 graus não dá para entrar lá de baixo tá e olha o quanto que sobra aqui também embora não viaje no banco de trás eu sou motorista mas eu achei que desconfortável eu fico imaginando como que deve ser para uma pessoa alta a a rua 20 centímetros maior que o uno que eu tinha o polo tem mais ou menos 3 e 90 na verdade 3 metros 89 centímetros e 7 milímetros ele tem menos porta-mala do que o meu um que é 20 centímetros menor são 270 litros aqui na versão hatch enquanto o uno tinha 290 claro que isso não acontece no sedã no sedã são 432 litros e os braços aqui do do polo sedã eles são pantográficos tem sistema de amortecimento tudo coisa que hoje em dia em carro de 90 100 mil reais não tem quando fecha a tampa da mala aquele braço pega na mala e acaba até estragando no polo sedã isso não acontece e o segundo motivo é relacionado à qualidade dos plásticos de acabamento do polo é um carro bonito é um carro com um bom acabamento interno aliás melhor do que muito muito carro vendido atualmente mas faz um barulho interno lascado é um carro que se não não der uma parada não tirar um tempo de vez em quando para dar uma catada vira uma escola de samba faz muito barulho esses acabamentos principalmente esses plásticos mais secos capa do volante ali capa do painel moldura central aqui do painel pessoal são coisas que elas começam a a dar rangidos principalmente quando passa em rua de paralelipípeta e as ruas do brasil também não ajudam muito mas pelo que eu vi é boa parte dos carros da fox faz barulho então faz parte mas se não cuidar o meu até não tem muito porque pelo menos uma vez por mês eu tiro algum barulho dele mas esses plásticos poderiam ter uma qualidade uma qualidade melhor o quarto motivo é em relação à durabilidade de alguns componentes do carro e ao preço principalmente ao preço porque desgaste é normal vai ter todo o carro tem o seu calcanhar de aquiles que as peças que desgastam mais mas o preço ele judia um pouco principalmente em itens de segurança segurança e itens de uso do carro eu penso que as coisas poderiam ser um pouco melhores eu sei que toda marca cobra caro mas tem coisas aqui que na minha opinião Volkswagen cobra caro demais um exemplo muita gente vem no Instagram perguntar para mim até mesmo aqui nos comentários do YouTube inclusive se você tiver Instagram quiser me seguir lá no Instagram do canal arroba João.avr tudo que eu tô fazendo no problema do polo eu sempre posso lá também muita gente vem perguntar sobre a trava do polo João você tem problema com a fechadura tem problema com a trava precisa puxar dez vezes a maçaneta precisa dar um tapinha na porta sim eu já mostrei o vídeo da troca da microchave aqui da fechadura e agora eu tô com um problema que ela desgastou naquela época para quem assistiu o vídeo da da microchave já viu que tinha um bom desgaste e agora tá ruim ruim mesmo tanto essa quanto a porta lá do passageiro e problema de fechadura aqui não só de fechadura tem aquele cavalete da termostática lá do polo tem os cabos de vela tem questão da bobina quem conhece esses carros é que isso daqui é mais do polo né que tudo bem eu não ligo de trocar a peça de vez em quando mas poderia ter um preço melhor uma fechadura dessa daqui ela é um melhor módulo e eu achei preços entre 900 e 1.200 reais nova e o tipo de peça que comprar usado dá medo porque mesmo usado não é muito barato porque o pessoal sabe que isso aqui é caro então esfola no preço e hoje tá funcionando ali um mês pode começar a dar problema de novo e eu vejo isso como uma peça de segurança uma peça que o meu carro precisa para andar uma peça que numa emergência se eu precisar sair mais rápido do carro por onde eu vou sair é pela porta e a porta tá sendo usada aqui pela fechadura então poderia ter um preço mais acessível poderia ser melhor e o quinto ponto negativo do polo é relacionado a mecânica dele para quem acompanha meu canal já viu que o polo quando chegou no Brasil ele foi um carro muito inovador muita coisa que o brasileiro nem conhecia e o Paulo também foi um carro muito cobaia ele teve sistema de direção eletro hidráulica coio que é esse do meu carro depois teve sistema TRW teve direção hidráulica convencional teve ar climatic que era semi automático depois passou para o convencional para quem não tinha dinheiro para comprar o climatronic teve muita coisa que estreou nesse carro muita coisa que foi retirada um exemplo o tanquinho de combustível ele foi o primeiro a ter um sistema de aquecimento de combustível mas em compensação ele perdeu o amorticiador do capô perdeu a manta acústica enfim era um toma lá dá cá e muitas vezes era só o toma lá e não dava nada mas uma das coisas que que não mudou muito no polo foi a mecânica dele a maioria dos polos usa esse motor 1.6 8 válvulas EA111 alguns poucos usam o EA111 1.0 16 a Volks lançou mas depois os planos do governo não mudaram então a diferença do 1.0 para 1.6 era muito pouca e alguns poucos polos usam o motor 2.0 EA113 falando aqui do 1.6 EA111 é um motor relativamente bom só que ele amola demais não só ele mas o que é agregado ele motor de partida incomoda vocês podem ver que tem muita gente que troca para quem viu meu vídeo do pré compra sabe que que tem esses pontos negativos tem muita gente lá que comentou que já mexeu esse motor por causa do câmbio dele esse câmbio também dá problema de rolamento duplo a maioria já trocou boa parte tem mais vídeo no youtube aí falando disso de rolamento de câmbio de motor de partida de bobina trincada porque ela não acompanha que a dilatação pelo menos é isso que eu penso porque se vocês olharem a combi 1.4 que também é a 111 e olharem o polo 2.0 que também usa mesmo bobina é o suporte da bobina é fora do bloco do motor ali do cabeçote na verdade então o problema de trinco tempo nessas peças é é praticamente zero pouca gente reclama mas 1.6 1.0 que esse motor aqui é o mesmo do gol do fox do golf toda a linha volkswagen praticamente usou esse motor então é muito conhecido e o que mais tem é vídeo na internet falando esses problemas cebolinha do óleo que vaza cavalete ali da termostática um negócio que na minha opinião é é absurdo cavaletão desse tamanho um cano pessoal fala que é falta de aditivo falta disso mas não é aquilo ali resseca mesmo não tem o que fazer e tem que trocar e é caro esse é o maior problema porque trocar a gente desmonta e troca mas esse motor ele é azedo muitas coisas aqui ele não aceita peça paralela tem que por original agora vem dando uma caída de preço mas o preço ainda assim é alto e antes era mais alto ainda muita gente reclama por exemplo do meu reservatório aqui da da arrefecimento bom desse daqui com um sensor custa 260 reais eu consigo ver a água dele ali o o link de arrefecimento mas vai demorar um pouco para eu trocar só se um dia eu pegar uma promoção por questão de preço bom então é como eu falei da da fechadura das peças internas e aqui até itens de revisão é puxado uma troca de óleo esse carro aqui beira os 200 reais óleo e filtro aí você vai por aí filtro de combustível filtro de ar filtro do ar condicionado que é o que se troca cada 10 mil fica puxado beira 300 reais uma revisãozinha básica eu falo isso muita gente pode pensar assim ah não aguenta manter o carro vende eu acho que eu mantenho ele bem que acompanha meu canal sabe disso mas me incomoda esse monte de dinheiro que sai do bolso sabe porque o meu carro anterior embora não tivesse tanto conforto e nem segurança ele não amolava assim com essas peças tipo a vazou uma peça eu tenho que trocar sabe o que já tive problema é peça que realmente deu defeito então se esse motor não for bem cuidado ele pode te amolar bastante motor sistema de direção câmbio são coisas que que tem que se cuidar mas não é só para esse carro é boa parte da da linha da volks e de bônus uma coisa que só veio nos primeiros polos ele não faz bb só uma buzinada longa eu já tomei tanto xingo cumprimentando os outros na rua por causa disso aqui acho que só veio nos dois primeiros anos e o novo polo também os primeiros vieram não sei se já foi arrumado isso mas atrapalha bastante ainda mais aqui a gente tem o costume ou na estrada quando algum caminhão daquela seta pra pra direita pra gente ultrapassar você vai fazer não consegue e não é porque eu troquei o volante não tá é original do carro e esses foram os motivos negativos do meu polo é eu penso que eu posso fazer esse vídeo com propriedade porque além de eu pesquisar bastante peça que acompanha o canal sabe disso eu também rodo uma quilometragem boa com ele então eu tenho uma vivência legal com esse carro eu quero deixar bem claro que é um carro que eu gosto muito o consumo dele me pesa um pouco mas é um carro que ele me traz conforto traz segurança e aproveitando o gancho desse vídeo muita gente vem perguntar pra mim seja lá no instagram arroba joão.avr eu sempre posto algumas coisas lá e o pessoal sempre manda mensagem no direct João você recomenda o polo eu recomendar um carro pra alguém é uma coisa complicada por isso que eu faço esses vídeos assim que eu tive essa ideia porque eu coloquei os pontos positivos os negativos e pra quem se interessar tem um pré compra do carro ou seja vai de você sentar ver as suas contas e ver se é bom pra você porque isso quando eu comprei o meu uno na minha opinião não poderia ter tido um carro melhor se eu tivesse comprado um polo naquela época eu não teria vivido tudo que eu vivi com um tudo que eu andei tudo que eu viajei por questões de consumo questões de manutenção já hoje esse carro aqui pra mim poxa é é uma benção é um carro muito bom é um carro que eu achei muito bonito confortável seguro tanto eu quanto a minha família nós gostamos muito dele então é um carro que agrada se um dia eu trocar ele que seja por algo melhor não sei a gente não sabe do futuro mas hoje ele é um carro bom mas na época ele não seria entende entenda que se você achar um carro mal cuidado seja polo seja uno seja maré seja o que for amor você não vai querer saber do carro entendeu vai virar um desgosto na tua vida e eu acho que o carro ele tem que ser uma coisa legal uma coisa que você abre a porta vê ele na garagem assim anima o dia sabe e é isso se você gostou desse vídeo se inscreva no canal não esqueça de deixar o seu joinha sempre faço vídeos aqui não só do polo de outros carros também se você tiver mais algum ponto negativo alguma coisa que você acha que eu deixei de falar deixa aqui nos comentários o pessoal gosta bastante de de ler comentário inclusive eu tá bom um abração e até o próximo vídeo e aí